A CIDADE NO BRASIL Diz que viédes tem poranas Mas a mim tu não me enganas Com esse ar de cantilheira Que as antenas a saltar Toda tens a ver a mar O intrude é coisa louca De capinete e na mão Ela quer a confusão E um beijinho na boca A CIDADE NO BRASIL Beijem lá vocês os mães Sem juízo na careta Toda tonta a releta Na tábua já que há ninguém Tira-tira-me és os mães Pala-lá no pai-pá-gente A bola na esplanada Ainda diz-se descarada O dois não é altamente A batida se alça Beijem lá vocês os mães Sem juízo na careta Toda tonta a releta Na tábua já que há ninguém Tira-tira-me és os mães Pala-lá no pai-pá-gente A bola na esplanada Ainda diz-se descarada O dois não é altamente Joaninha, avó, 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 tu queres é andar à toa Cheio de alborgs à maneira Diz que vietes tem conanas Mas a mim tu não me enganas Com esse ar de canteira Com as antenas a saltar Toda tens a abrir a mar Com o intro da coisa louca De capinete na mão Ela quer a confusão E um beijinho na boca A batida se alça Beijem lá vocês os mães Sem juízo na careta Toda tonta a releta Na tábua já que há ninguém Tira-tira-me és os mães Pala-lá no pai-pá-gente A bola na esplanada Ainda diz-se descarada O dois não é altamente A batida se alça Beijem lá vocês os mães Sem juízo na careta Toda tonta a releta Na tábua já que há ninguém Tira-tira-me és os mães Pala-lá no pai-pá-gente A bola na esplanada Ainda diz-se descarada O dois não é altamente A bola na esplanada Subscreve o canal do blog Carnaval da Nazaré E recebe todas as novidades Em primeira mão O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti Olha aí vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber Já na Valdizena C Tens o blog do Carnaval